Senhoras e senhores, já é quase uma hora da madrugada o momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Deus me despertara a trazer uma alerta de extrema urgência a todos os brasileiros e brasileiras que me ouvem e que me veem nesse exato momento. Eu quero falar sobre 11 eventos que estão prestes a acontecer com a humanidade. Desde já, quero pedir a todos os meus seguidores e aquelas pessoas que admiram o trabalho de Sátrio Araújo aqui na TV Paraú. Por favor, compartilhem o máximo que vocês puderem o conteúdo desse vídeo, porque o negócio não é de brincadeira. Eu não estou aqui trazendo histórias de carochinhas para enganar ninguém, para entreter ninguém. Eu estou aqui trazendo uma alerta de Deus, apesar de que muita gente não acredita e ridiculariza essa minha fala, esses meus discursos. Onde, na verdade, eu estou aqui simplesmente verbalizando as profecias bíblicas, os eventos escatológicos, a palavra de Deus em toda a sua essência e totalidade. Sou considerado um zero à esquerda, o resto de um barro que sobrou. Mas também sou uma voz daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que anunciam a palavra de Deus, mesmo às vezes sendo perseguido, criticado, difamado, caluniado, enfim. Não importa. O que importa é que a verdade chegue às pessoas como ela é. É, onze eventos estão prestes a acontecer com a humanidade. E o primeiro, um dos mais aguardados de todo, é a volta de Jesus. Eu não sei se você sabe ou se sabe, você vai ficar, vou reforçar mais uma vez aqui a sua cuca. Muita gente diz assim, ah, desde o tempo da minha avó que eu ouvia dizer que Jesus ia voltar, e Jesus nunca voltou. Desde da época de Jesus, quando ele disse que iria voltar, as pessoas já comentavam esse assunto. Cadê que ele disse que vinha e não veio? Muitas pessoas vendiam as suas propriedades, repartiam com seus irmãos, esperando Jesus voltar, dois mil anos atrás. Até então, ele não voltou. Mas ele vai voltar. Por que que ele vai voltar? Porque ele não é homem para quem minta. A Bíblia diz que ele não é homem para quem minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ele deixou essa promessa para a igreja. Eu voltarei. Vou levar vocês para onde eu estiver. Eu quero que vocês estejam junto comigo. Se passaram mais de dois mil anos e estamos aguardando essa promessa, será que ele vem ou será que ele não vem? Será que é ficção? É coisa da cabeça do cristão, do crente? Ou será que é verdade ele vem? Eu afirmo para vocês categoricamente. Jesus virá a qualquer momento. Quando ninguém estiver esperando, assim, na hora exata, ele chega. Ele vem como um ladrão à noite, não avisa o dia nem a hora. Ele disse, ninguém sabe, o dia nem a hora que o filho do homem vai voltar. É um mistério, é um segredo. Por isso é importante estarmos preparados. Tem pessoas que dizem assim, eu vou me preparar, mas na verdade o bom seria que estivéssemos todos nós preparados para a vinda do Senhor. Primeiro evento que está para acontecer com a humanidade, a volta de Jesus. Segundo evento, arrebatamento da igreja. Para os que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, eu acredito nessa corrente de pensamento. Porém, respeito carinhosamente, cuidadosamente, a quem não crê como eu creio. Porque há uns que acreditam que a igreja vai passar pelo período de grande tribulação. Então, respeito a sua opinião, não creio, assim, creio que a igreja não passará pelo período da grande tribulação. Primeiro evento, a volta de Jesus. Segundo, arrebatamento da igreja, que se dará simultaneamente com a ressurreição dos santos. Paulo disse, escrevendo aos Tessalonicenses, que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a se encontrar com o Senhor nos ares. Então, Jesus volta e leva os seus santos como não abrir e fechar de olhos. A sua volta é invisível. As pessoas não vão ver o Senhor voltando. Muita gente vai se perguntar nesse momento, Mas tem um versículo que diz que todo olho verá. A gente vai chegar lá. Se acalme aí, que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Primeiro evento, volta de Jesus. Segundo evento, arrebatamento da igreja. Terceiro evento, entrada da igreja no céu. Ou tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo será um tribunal não condenatório, mas compensatório. Onde os cristãos terão ali as suas obras provadas no fogo. Obras de ouro, obras de madeira, obras de prata, obras de palha. Ali nós iremos receber os galardões, os troféus, pelas vitórias conquistadas aqui na terra. A salvação não é pelas obras, é pela graça. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Mas as obras contam. Contam para quê? Contam para aquele dia de premiação do tribunal de Cristo. Você vai receber lá, não sei, uma porção de Deus, um prêmio. Pelas vezes que você atendeu o órfão, a viúva, o necessitado. Pelas vezes que você adorou a Deus, se consagrou, fez o bem. Pelas vezes que você liberou o perdão, que você praticou a justiça. Tudo isso vai ser contabilizado. Tribunal de Cristo. Primeiro, a volta de Jesus. Segundo, arrebatamento da igreja. Terceiro, tribunal de Cristo. Quarto, o surgimento do anticristo aqui na terra. Quando Jesus arrebatar a igreja, a terra vai ficar em pleno caos. Muitos conflitos. Europa, Oriente, Ocidente. As pessoas estão, nesse instante, buscando a paz. Porque, no momento, não tem paz. Não haverá paz. As autoridades irão fazer de tudo para elegerem um homem. Para tentar sanar a situação que não é regional, é global. Então vai surgir o homem. Um homem de paz. Um homem que vai intermediar. Vai pacificar as nações que estão entrando em conflito, que estão se degladiando. Esse homem é conhecido como o anticristo. Ele é um homem inteligente, culto. Era um homem cristão. Que apostatou da sua fé. É um homem judeu. Provavelmente virá... Ele é europeu. Provavelmente virá de Roma. Então ele vai surgir. O anticristo. É o quarto evento. Ele vai surgir do quarto evento. O quinto evento. Grande tribulação. Grande tribulação é um período de sete anos. Três anos e meio de falsa paz. Onde o anticristo vai organizar aquilo que está desorganizado. O mundo todo vai estar desorganizado. Porque quando Jesus voltar e levar a igreja, aí vocês sabem o que... Como é que vai estar aqui na terra? A situação é lamentável. Parentes procurando... Pessoas procurando seus pais, seus parentes, seus filhos. Procurando as crianças. Não vai ter crianças aqui na grande tribulação. Porque elas foram arrebatadas com Jesus. Elas subiram aos céus. Certo? É complicado de se entender. Mas é assim. A qualquer momento. Isso pode entrar em evidência. Só recapitulando aqui. Porque é um assunto complexo. Requer muito tempo. Estou aqui pulando. Não quero dizer também que é sequencial o que eu estou falando aqui. Tudo bem? Mas basicamente é assim. Primeiro, volta de Jesus. Segundo, arrebatamento da igreja com a ressurreição dos santos. Certo? Terceiro, entrada da igreja no céu. Tribunal de Cristo. Quarto, surgimento do anticristo. Quinto, grande tribulação. Três anos e meio de falsa paz. A grande tribulação, propriamente dita, é depois dos três anos e meio. Os últimos três anos e meio. O que vai acontecer? Tudo aquilo que vocês já ouviram falar. As sete taças da ira de Deus. As sete trombetas. Certo? Enfim. São muitas coisas que eu vou adiantar para terminar aqui. Para vocês. Para não ficar muito cansativo. Então, quinto. A grande tribulação. Depois, sexto. Alguns acreditam que a batalha de Gog e Magog. Onde todas as nações estavam ali voltadas para Israel. O anticristo já revelado para o mundo. Já mostrando as suas garras. Já dizendo quem ele é de verdade. Certo? Ele vai profanar o templo. A besta vai se assentar. Vai se assentar no lugar de Deus. Eles vão fazer a estátua da besta. Ele vai se sentar no trono de Deus. O anticristo vai fazer. Vai fazer com que as nações adorem. Idolatrem. A besta. Nesse momento. Não haverá outras religiões. Será impedido a adoração de qualquer forma ao Deus Todo-Poderoso. As pessoas vão poder adorar o anticristo. O falso profeta. Para recapitular. Primeiro. Volta de Jesus. Segundo. Arrebatamento da igreja. Terceiro. Tribunal de Cristo. A igreja entrando no céu. Quarto. Surgimento do anticristo. Quinto. Grande. Tribulação. Sexto. Batalha de Gog e Magog. Há pessoas que dizem que Gog e Magog é uma batalha. E que a batalha do Armagedon é outra batalha. Existem duas correntes de entendimento. Isso não difere em nada. Não vai mudar nada. Certo? Então. O sexto. Batalha de Gog e Magog. Sétimo. Batalha do Armagedon. Oitavo. A segunda volta de Cristo. Jesus virá em duas fases. Certo? Ele virá justamente na batalha do Armagedon. Quando todas as nações estarão voltadas para Israel. Todas as armas do mundo estarão voltadas ali para Israel. A Israel vai clamar a Deus. Ó Senhor, lembra-te do pacto que fizestes com Abraão, Isaac e com Jacó. Aí ele vai surgir. Jesus virá. Novamente. Dessa vez ele virá sobre o Monte das Oliveiras. E quando ele pousar sobre o Monte das Oliveiras. O monte vai se fender ao meio. E com o sopro de suas narinas. Com o sopro de sua boca, melhor dizendo. Ele despedaçará todos os inimigos que estão ali guerreando contra Israel. Está entendendo? Então, vamos lá para recapitular. Desculpe, o vídeo é grande. Eu preciso voltar para poder entender, para poder saber aqui a sequência. Vamos lá. Primeiro, Jesus voltou. Segundo, arrebatamento da igreja. Terceiro, tribunal de Cristo lá no céu. Quarto, surgimento do anticristo. Quinto, grande tribulação. Sexto, batalha de Gog e Magog. Sétimo, batalha do Armagedon. Oito, Jesus descerá sobre o Monte das Oliveiras. É aí aquele versículo que diz assim. Todo olho o verá. Nesse momento, todo olho o verá. Depois da batalha do Armagedon, vai acontecer algo chamado de milênio. É o nono. O nono é vento. Nono. Milênio. Onde Cristo reinará na terra por mil anos. E nesse momento, um tiro agora, gente. Estou falando aqui agora. E tiros acontecendo aqui, tiros aqui por perto. Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. Escuto tiros agora. Sirene da polícia. Deus tenha misericórdia. Cristo. Vamos terminar o vídeo. Cristo. Milênio. O nono. O nono evento. Cristo. Reinará por mil anos. Mil anos. E nesse momento, vai ter um tempo de sete meses que os judeus estarão sepultando os seus mortos durante sete anos. Em decorrência da batalha do Armagedon. Ou melhor, sete meses. Sete anos, eles vão passar só destruindo as armas que foram usadas em todas essas batalhas, essas pelejas. Décimo evento. Batalha final. Onde vai cair fogo do céu. E vai destruir todas as pessoas, todos os exércitos que estarão ali pelejando mais uma vez. para destruir o povo de Deus. Os inimigos de Deus serão destruídos. E depois, o décimo primeiro. O dia de. O dia do grande trono branco. O dia do juízo final. Décimo primeiro evento. Onde todas as pessoas irão ser julgadas. Todas as pessoas que foram condenadas. Não são as pessoas que foram salvas. Certo? Nesse momento. Tem muitos detalhes aqui no meio. Muitos outros acontecimentos. Eu estou falando aqui de onze acontecimentos. Não estou dizendo que só são esses onze. Pelo amor de Deus. São vários e vários outros. Mas no juízo final. Aí Deus vai só condenar. É um tribunal condenatório. Aonde as pessoas vão dizer assim. Mas senhor. Em teu nome expulsamos demônios. Pregamos a tua palavra. Falamos línguas estranhas. Jesus vai dizer assim. Apartai de mim, maldito, para o fogo eterno. Não lhe conheço. E para aqueles pequeninos. Ele vai dizer assim. Vinde, benditos do meu pai. Entrai para o reino eterno. Que desde o princípio foi preparado para vocês. Aí eu, senhor. Eu vou entrar sim. Porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu tive nu e me vestistes. Eu tive enfermo. E foste me visitar. Está entendendo? Então, nesse momento. Deus vai pegar. A morte. O inferno. O diabo. Todos os demônios. E todas as pessoas que se esqueceram de Deus. Porque elas vão ressuscitarem. Todas as pessoas que se esqueceram de Deus. Vão ressuscitar no juiz final. E vão ser lançadas no lago de fogo. Para sempre. Queria eu falar com mais detalhes aqui. Mas o vídeo vai ficar muito comprido. Estou trazendo esse alerta. De Deus. Para todos vocês. Que Deus. Eu citei aqui a presença assim. Sabe? Do inimigo. Eu falo daqui os tiros. Sabe, gente? Enfim. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Fique na paz. E até a próxima. Se Deus quiser.